E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui online para comentar com vocês muita gente mandando mensagem, muita gente empolvorosa com esse comunicado que acabou de sair do USCIS, dizendo que vai promover agora ações práticas concretas no sentido de diminuir os backlogs, diminuir os tempos de processamento de diversos processos, diversos formulários e isso interessa diretamente a nós, diretamente a nossos clientes. Algumas notícias muito interessantes, eu estou aqui até com o computador aberto para a gente poder comentar esse comunicado aí de uma forma mais concreta, observando cada item ali que eles incluíram nesse comunicado. Muito, muito interessante mesmo, notícias excelentes, a gente fica muito feliz. Essas ações já eram esperadas há algum tempo e eu estou aqui no aeroporto aguardando aqui o embarque, mas não podia deixar de vir aqui falar com vocês, ler um grupo sempre em cima do lance e como a gente sempre fala, a gente não trabalha com boatos, com especulações, a gente trabalha com fatos e agora sim, a gente tem um fato em mãos, um comunicado oficial no site do USCIS. A gente vai inclusive postar aí no nosso Instagram, nas nossas redes sociais o link para que vocês acessem esse comunicado e vamos lá, vamos começar a comentar o que que esse comunicado fala sobre essa melhoria aí nos prazos, tá? Inicialmente, eles falam que eles vão tomar ações internas para diminuir os ciclos de processamento dentro do USCIS. O que que é isso, pessoal? Existe o chamado ciclo de processamento, é o tempo de residência de um caso dentro dos internos do USCIS, tá? Então, a gente percebe e normalmente ele está atrelado a esses processing times que eles divulgam para o público. Então, quando você olha lá o seu formulário, por exemplo, é um I-140, tá? Um pedido de residência através de embasamento profissional e ele diz que o processing time do I-140 hoje leva em torno de um ano e dois meses, é o ciclo de processamento interno de quanto tempo o oficial de imigração demora para adjudicar o seu caso, para dar uma decisão final, tá? Hoje, passando aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia do quanto eles querem acelerar todos esses processos, a gente tem uma tabela aqui, vocês vão ter acesso a esse link, a gente tem uma tabela dos New Cycle Time Goals, que seria os novos períodos desse ciclo, o objetivo que o USCIS quer chegar, para vocês terem uma ideia, o I-140, que é muito conhecido, né? Que é o pedido de residência por qualificações profissionais, hoje está levando em torno de um ano e meio, dois anos, eles estão buscando dar essa resposta em até seis meses, tá? Eles vão fazer ações para que essa resposta saia em até seis meses, tá? Um outro formulário muito conhecido dos brasileiros, que é o I-539, tá? Que é o pedido de mudança de status ou de extensão de status, tá? Que hoje está levando um ano, um ano e pouco, hoje a meta do USCIS é mudar esse tempo de processamento para três meses, pessoal, três meses, tá? E isso inclui também o I-765, que é o pedido de autorização de trabalho e o I-131, que é o pedido do Advance Parole, que é a autorização de viagem, tá? Então hoje, situações que estão levando um ano e meio, dois anos, eles estão querendo cair para três meses, seis meses no máximo, tá? Como que eles vão fazer isso? Contratação de pessoas, novas tecnologias a serem adotadas internamente com os oficiais de migração, tá? E essa novidade hoje é muito importante, porque eles já haviam falando isso há muito tempo, mas o americano, ele não se compromete a fazer nada que ele não possa cumprir. Então, o fato deles terem tornado isso oficial hoje, inclusive, com uma tabela das novas metas, o americano, ele não gosta de estabelecer uma meta e não cumprir. Então, isso dá uma confiança para a gente, sim, que ações concretas vão ser tomadas. A gente já tem percebido, em relação a autorizações de trabalho, renovações, uma aceleração, um volume muito maior de autorizações de trabalho chegando, tá? A doutora Mariana me perguntando aí quem já passou desse prazo, tá incluído também nesse novo ciclo, tá? Obviamente, eles não vão cumprir no seu caso que eles estão se comprometendo, isso é para os casos que entrarem agora, mas todos os casos que já estão em andamento, eles vão já inserir nessa nova tecnologia, nessa nova força-tarefa, para que a resposta seja dada muito antes. Então, na verdade, eles começam curando esse backlog para depois, quando o backlog tiver já resolvido, para os novos casos, eles já adotarem esses novos tempos de processamento, tá? Outra notícia excelente, pessoal, o item aqui Expanding Premium Processing, eles estão oficializando, tá? Que vão, sim, adotar Premium Processing para novos formulários, tá? E isso inclui o tão aguardado EB2NW, o I-140 National Interest Waiver, tá? Então, galera do NW e o SIS acabou de tornar oficial, que vai começar, eles vão expandir para muitos formulários, inclusive o I-539, olha que legal, I-539 vai ter Premium Processing agora, então se você pede uma alteração para estudante ou uma alteração para uma extensão de status, eles vão futuramente incluir um Premium Processing para isso, mas eles já avisaram que inicialmente a expansão do Premium Processing vai ser para EB1C, tá? EB1 de Multinational Executives, que é de executivos internacionais, tá? Normalmente o EB1C é uma evolução do visto L1, quando a situação do executivo internacional passa a ser permanente, a necessidade passa a ser permanente em do solo americano e para o I-140 da B2NW. E nesse New Cycle Time Goals, eles estão botando EB2NW no Premium, I-140 Premium, para ser respondido em duas semanas, pessoal, duas semanas. Vamos aguardar aí ansiosamente isso, de que forma eles vão efetivar isso, mas muito legal da gente ver que isso se tornou oficial, tá? É um comunicado oficial, vocês vão ter acesso ao link aí assim que a gente disponibilizar, a nossa equipe aí de marketing já tá, o pessoal da TI já tá disponibilizando isso aí, daqui a pouco o link tá aí para vocês acessarem, tá? Então, e outro comunicado que eles fazem é o do Expedite de autorizações de trabalho, de renovações de autorizações de trabalho para algumas funções específicas, tá? Como Child Care, que eles falam, né? Health Care e Child Care, que seriam pessoas que trabalham ali na assistência da saúde e com crianças, infantis. Então, nesse Child Care aí a gente tá falando de cuidadores de criança, professores do ensino fundamental, tudo isso, toda essa parte vai ser abarcada por uma análise mais expressa ainda dessa renovação de autorização de trabalho para que esses trabalhadores não fiquem sem a elegibilidade para trabalho, tá? Então, o comunicado é esse, pessoal. É um comunicado muito interessante, muito boa notícia. A gente vê que o SES tornou oficial que está tomando ações internas para diminuir o backlog, inclusive já se comprometendo com novos prazos de processamento e a gente já vinha falando disso, né? Que hoje a pressão é muito grande das empresas americanas para a contratação de trabalhadores estrangeiros, para que esse backlog hoje que tá insustentável dentro da imigração, muita gente perdendo emprego por falta de autorização de trabalho, por exemplo, isso tava criando uma situação insustentável e hoje o SES tomando uma decisão muito legal, tornando oficial de que vai assumir um compromisso para diminuir esses tempos de processamento e que já tá tomando ações. Inclusive, vocês vão ver lá quando acessarem o link que já existe as metas deles de tempo de processamento. E se eu conheço o americano, se eu conheço o SES, eles não vão se comprometer com uma coisa que eles não vão cumprir, tá? Vamos lá, pessoal, vamos tentar olhar aqui as perguntas. Não vou ficar muito tempo nessa live, era uma live mais para a gente trazer essa novidade. A gente pode até depois fazer uma live mais completa para a gente poder conversar de forma mais específica, mas deixa eu tentar responder algumas perguntas aqui dos nossos seguidores. Olha lá, ó, Felipe Souza falando aí para a gente, ó, recebemos nosso retorno ontem, um ano e cinco meses. Obrigado, Leon Group, felicidade não cabe no peito. Pessoal, graças a Deus, a gente tá publicando aí também, recebemos uma chuva de aprovações, graças a Deus, chuva de aprovações ontem. E a gente tá também, felicidade aqui nossa, de toda a nossa equipe, não cabe no peito. Devagarinho a gente vai soltando aí quais são as profissões, quanto tempo demorou, como é que foi mais ou menos um resumo do caso. Tem aprovação depois de RFE, tem aprovação sem RFE, tem todo tipo de aprovação. Pessoal, graças a Deus, índice de aprovações altíssimo aqui dentro da Leon Group e a gente fica muito feliz nisso. Felipe, parabéns aí, tá? Parabéns para vocês e seguimos juntos aí até o verdinho chegar à mão de vocês. Beleza, deixa eu ir seguindo aqui nas perguntas. E aí, Jaqueline, tudo bem? Vocês conseguem sponsor? Não, não trabalhamos como agência de emprego. Legal, obrigado, doutora Mariana. Vamos aqui. E aí, Mirley, tudo bem? Uma dúvida. Se aplico para o EB2 estando como turista? Lili Araújo. Lili Araújo, né? Deve ser. Se aplico para o EB2 estando como turista até sair o Combo Card, fico fora de status? Não, tá? A partir do momento que você ajusta o seu status... Vamos ver. Voltou, voltou, pessoal. Então, a partir do momento que você aplica o seu EB2, faz o ajuste de status, estando em solo americano, o seu status fica garantido pelo I-485, que é o pedido de ajuste de status. Quando você torna oficial a sua intenção de residência para as autoridades imigratórias. Tá, Maria perguntando. E aí, Maria Lima, só para novos casos? Não, tá? Primeiro, eles vão utilizar essa nova estrutura para tirar o backlog, tirar esses casos que estão já fora do prazo normal, zerando isso. Eles querem chegar para os novos casos nesses tempos aí, que vocês vão ver a tabela no link que eles publicaram. Tá? Então, não fiquem preocupados. Ah, o meu caso já passou, não é novo caso, vai ficar de lado. Não, primeiro eles vão nos casos antigos, vão usar toda essa nova estrutura, essa nova tecnologia para zerar esses casos antigos. Depois, eles vão se comprometer com esses novos prazos aí, para os casos novos. Resultado em duas semanas, tem que pagar para isso? Sim, Cristiane. Premium processing, no caso do EB2, por exemplo, vai ser 2.500 dólares extras de taxa. Tá? Respondendo a Vivi Lentini também. Premium processing, 2.500 extras de taxa. Não, não conseguimos. Não conseguimos. Sponsor para a EB3 Unskilled. Pode deixar salva essa live. A gente vai deixar a live salva, tá? Até o fim do dia, para quem estiver trabalhando ou não tiver possibilidade de ter visto. Quando chegar em casa, assistir com calma. Fiquem tranquilos. Onde procurar vagas temporárias, Lisângela? Digita um Google aí, que você vai ter acesso a bastante informação nesse sentido. Léo, o aumento do número de green cards é para o ano fiscal americano de 21, 22? Exato, tá? O ano fiscal, ele inicia em outubro. Iniciou em outubro do ano passado, de 2021. E encerra nesse ano de 2020, em outubro de 2022, tá bom? Então, como eu tenho falado em todos os nossos vídeos aí, nos nossos conteúdos, a hora é agora. Essa é a hora do EB2, tá? Então, se você tem os requisitos ou acha que tem, marca uma consultoria com a gente e vamos realizar. Vamos dar entrada, como eu tenho falado para vocês. Depois não digam que eu não estou avisando. Chuva de aprovações ontem aqui na Leão Group. A gente vai publicar elas aí, das mais diversas profissões. Tá, e tenho dito também, se você tem a possibilidade de aguardar no Brasil, fazer procedimento consular, opte pelo procedimento consular. Já temos notado uma diferença boa em índices de aprovação entre consular e ajuste de status. A Neisa e a Ineisa, tudo bem? Tenho fé que a minha já chega. Com certeza, Neisa. Estamos bem confiantes aí também no teu caso. Tá, Jaqueline, eu já respondi aí em cima. Provavelmente você já deve ter ouvido, né? Quem aplicou mais junto será beneficiada? Também beneficiada, tá? Primeiro eles vão pegar os casos que estão em atraso. Pra depois irem pros novos casos. Alexandre Massuli. E aí, Alexandre? Obrigado por nos manter a par das atualizações. Léo, Deus absoe o processo e os planos de todos. Legal, Alexandre. Tamo juntos, tá? É o que eu sempre falo. A gente vai estar sempre vindo aqui quando a gente tiver situações concretas, tá? Não esperem aqui da Leão Group vir aqui pra ficar especulando, elucubrando aqui, falando de boato, de não sei o que. Não, tá? A gente trabalha com informações concretas, não somos adivinhadores, não temos informantes dentro do USCIS, não. A gente trabalha com situações concretas, com comunicados oficiais e a gente tem esse compromisso de sempre trazer pra vocês aqui casos concretos, situações concretas. E não ficar aqui propagando boatos. Paula Silveira. Mas precisa ter qualificação pra conseguir emprego aí ou só experiência? Paula, sempre tenho falado isso. Hoje a experiência conta mais do que nível acadêmico. Não confunda essa palavra. Não use qualificação como nível acadêmico. São duas situações diferentes pras autoridades imigratórias. Qualificação pras autoridades imigratórias significa você ter qualificação numa profissão. Você ter experiência, você ter realizações comprovadas nessa profissão. Então, se você tem 20 anos de experiência como pintor, você é considerado um profissional qualificado. Agora, se você tem um doutorado em neurociência e você não tem nenhum ano de experiência, você não é considerado um profissional qualificado. Você é considerado um profissional com nível acadêmico. Você não vai conseguir um pleito imigratório se você só tiver nível acadêmico. Agora, se você só tiver experiência, você consegue. Então, essa é a grande diferença. Tipo em metalurgia, que é na área da indústria. Paula, diversos casos aprovados na área industrial. Inclusive, é uma área que eu tenho aconselhado demais. Profissionais da área industrial. Metalurgia, mecânica, elétrica. Olha aí no nosso feed. Vários clientes aprovados. Caso do Lincoln. O caso de outros clientes que são profissionais da área técnica. Trabalharam aí na CEMIG, trabalharam na Eletrobras, trabalharam na Vale do Rio Doce. Todos esses profissionais aprovados. Aprovados e a maioria deles até sem RFE dentro da B2NW. Mirley, e aí Mirley. Léo me organizando para entrar com o processo consular. Legal, Mirley. Ótima opção. Doutora Mariana. Acham que o Premium Processing só para casos novos? Léo, antigos também não. Então, doutora Mariana, Premium Processing para todos os casos, tá? Premium Processing, ele pode ser adotado em qualquer momento do processo. E uma novidade muito boa. Existe uma, que eles chamam de Final Temporary Rule, que é uma orientação, tá? De que a adoção desse... O Senado determinou isso, que a adoção, que era um medo das pessoas que não tinham condição de pagar o Premium Processing, de que se viesse uma chuva de Premium Processing, os casos regulares seriam prejudicados. E aí, o USCIS fez um termo lá de conduta, um ajuste com o Senado, prometendo que a adoção do Premium Processing não aumentaria o tempo de processamento dos casos regulares, tá? Isso é uma situação muito interessante também. Porque era um receio de quem não pudesse pagar os 2.500 adicionais de Premium Processing, sairia prejudicado, né? Porque eles focariam todas as atenções nos casos de Premium Processing. E não. O USCIS já se comprometeu com o Senado americano de que a adoção de Premium Processing não vai prejudicar os casos regulares. Green Card para qualificações como treinador de futebol? Coach Bruno Cardoso. Bruno, temos vários treinadores de futebol aprovados com o pedido de Green Card, tá? Conversa com a gente que a gente te passa a estratégia. Jessica Handler. Leo, o prazo para receber o meu RF era 23 de 3, até agora nada. Por que essa demora? Tô super nervosa. Jessica, o Correio tá tendo muito problema com o Correio, tá? Mas fica tranquila que quando você pede a segunda via, você informa aí pro USCIS que você não recebeu e o prazo ele é ajustado de acordo com a data que você recebeu. Então não fique preocupada não que isso não vai afetar o prazo, nem vai botar em risco aí perda de prazo no seu caso. Renato, de verdade, quais são os requisitos? Renato, dá uma olhada aí no nosso feed, tá? A gente tem bastante material acerca dos requisitos aí pros pleitos imigratórios. Essa novidade é também pro processo consular? Sim, Inês, é consular também, tá? A Eveline, aí Eveline, nossa aprovação está junto. Deve estar aí as portas, Eveline, se Deus quiser, tá? Prazo para os combos. Isso aí, Maria, realmente os combos também vão ser acelerados, tá? Como eu falei, eles estão se comprometendo a trazerem esse prazo de emissão de combo card pro prazo que era antigamente, 3 meses, tá? Então a aprovação de I-765, que é autorização de trabalho, e I-131, que é o Advance Parole, para 3 meses. Então a tendência é que esses prazos de processamento de combo card venham a se aproximar dos 3 meses como era há um tempo atrás, antes da pandemia. Andréia, e aí Dedéia Pântano, Andréia? É agora que o meu Green Card chega, muita fé. Legal, Andréia, isso aí, muito importante a gente ter um pensamento positivo, fé em Deus aí, porque isso ajuda muito aí a atrair energias boas aí pro processo. O Premium Processing já está em vigor pro EB2? Sempre esteve em vigor pro EB2, tá, Daiane? Mas não na categoria NW, tá? O EB2 com sponsor, o EB2 onde existe uma oferta de emprego de uma companhia americana, o Premium Processing sempre existiu, tá? A novidade é que eles estão já assumindo um compromisso de implantar nas próximas semanas o Premium Processing para o EB2 na categoria National Interest Waiver, tá? Então isso é uma notícia muito relevante, muito legal. E pro EB1C também, pra executivos de multinacional. Arthur Santos, cheguei agora, já fiz a primeira consulta com vocês sobre o EB2 NW, qual o tempo de espera pra aprovação desse caso? O Arthur, hoje tá variando de 5, 6 meses até 3 anos, tá? Bem variado, depende muito do oficial de imigração que vai pegar o seu caso. É necessário ter inglês fluente? Não, tá? O inglês não é um requisito dentro da legislação imigratória no momento. Eletricista com 10 anos de experiência, muito bom perfil. Precisamos analisar agora que tipo de relevância você teve dentro da área, da sua área de atuação. Então o ideal é marcar uma consultoria individualizada pra que um dos nossos advogados analise seu perfil de forma mais específica. O que seria a Premium Processing? Franciele, dá uma olhada aí no início da live, vai ficar gravado, tá? Pra você se informar melhor. Tá? Premium Processing, resumindo aqui, é quando você paga uma taxa extra para as autoridades imigratórias, pra elas analisarem o seu caso de forma expressa. Doutora Mariana, quanta notícia boa, Léo? Obrigado mesmo pela prontidão e comprometimento de vocês com a divulgação. Legal, Mariana, obrigado aí pelo elogio. Babi Benato, depois que aprova o I-140, quanto tempo demora pra sair o green card no processo consular? Uma média. Babi, hoje a gente tem visto aí algo em torno de 3 a 5 meses, tá? Pra agendamento da entrevista e aprovação da admissibilidade no Consulado do Rio. Você pode dar um exemplo de um caso que foi negado o green card? Beto, a gente pode falar disso em alguma live. Eu acho que pode ser interessante a gente falar de alguns casos de negativa e quais os motivos. Paulo, dá uma anotada nesse tema aí. Eu acho que é interessante a gente adotar um viés de análise inverso, tá? Da gente falar um pouquinho de quais motivos causam uma negativa, tá? Anota aí pra gente poder fazer talvez uma live debatendo sobre isso. Quem já está em processo pode pagar o premium. Maria, já respondi lá, doutora Mariana. Pode sim, premium próximo em qualquer momento do caso. Tá, Elisa, eu vou deixar salvo sim, tá? Tá no trabalho. O horário realmente é um pouco complicado pra acompanhar, mas a gente queria estar em cima da informação, trazer essa notícia pra vocês e a gente vai deixar salvo aí até o fim do dia pra quem não pôde assistir ao vivo. Léo, aumentou o tempo do EB2? Hoje o processing time oficial da imigração pré-B2, se eu não me engano, é em torno de um ano e três meses, tá, Neisa? Mas a gente tem notado pra casos consulares, tá, uma análise bem rápida. Hoje a gente tem tido uma média aí de seis a oito meses aí pra resposta de casos consulares. Giba, nosso processo teve RFE, mas o documento não chegou no escritório. Pedimos a segunda vista. Estou ansioso, mas seguro de que o meu processo está em boas mãos. É normal, Giba, tá? Correio tem dado muita falha aí. A gente pediu na segunda via, vai chegar direitinho, sem qualquer problema. E aí, Denis, tudo bem? Leão Group sempre saindo na frente com as informações. Parabéns. Obrigado, Denis. A Neisa, ai, que susto. Pensei que poderia demorar até três anos. Não, Neisa, fica tranquila, tá? O processo consular tem sido processado bem mais rápido. Maria, obrigado por vocês trazerem a informação oficial de forma rápida e simplificada para o entendimento. Parabéns, time. Obrigado aí, Maria. Obrigado. É, a nossa intenção sempre é essa, tá? O nosso objetivo, a nossa política aqui da Leão Group é desmistificar a imigração para os Estados Unidos, tá? A gente trazer todas essas informações de forma fácil de entender, de forma acessível e com credibilidade. Não adianta a gente vir para cá, ficar debatendo boatos, ficar fazendo um monte de suposições, porque isso só confunde a cabeça da pessoa que não tem o conhecimento técnico, tá? Então, sempre que a gente vier aqui conversar com vocês, é por situações concretas. A gente não trabalha com suposições, boatos, adivinhações. Como eu sempre brinco aqui, a gente não tem informante dentro do USCIS. Não conheço o Zezinho que trabalha no USCIS. Não, tá? Aqui a gente trabalha da forma correta, tecnicamente, cumprindo os requisitos que a lei impõe. E com isso a gente tem sido muito bem sucedido, tem sido muito bem recompensado pelo serviço que a gente tem prestado, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvida se algo é boato, se algo é adivinhação, venham aqui nas nossas redes sociais, consultem a gente, porque a gente vai dizer sim se isso já é concreto, não é. E é por isso que a gente está vindo hoje aqui. Já vinham falando disso há muito tempo. Ah, porque o USCIS vai fazer, vai acontecer. Mas hoje a gente vai postar o link aí pra vocês. Acessem o link. Vai estar lá. Está lá no site do USCIS o comunicado oficial, tá? Então, a partir de hoje, é um comunicado oficial. O USCIS está se comprometendo a chegar nesses prazos aí, nesses gols, nessas metas aí que estão nessa tabela aí no site do USCIS, tá bom? Já moro em Seattle e legal, posso conseguir algum card, Thiago? Existem algumas vias pra você conseguir um waiver, tá? Um perdão aí, você ter violado o teu status. Mas isso depende de uma conversa mais específica, mais aprofundada com um dos nossos advogados. É isso, pessoal. Acho que a informação foi passada aí pra vocês. Essa live vai ficar gravada, o link vai ser postado. Fiquem de olho aí também. A gente vai postar hoje algumas aprovações que chegaram ontem aqui no nosso escritório, tá? Pra vocês verem que tanto o tempo de processamento, a forma de processamento, a profissão que está sendo aprovada varia demais, tá? Então, é uma coisa que abarca realmente uma gama ampla de possíveis aplicantes, tá? E o link também vai estar aí pra vocês acessarem o site oficial do USCIS. E repito, pessoal, confiem no site oficial do USCIS. Não fiquem confiando em youtubers, em ditos conhecedores da legislação imigratória. Confiem nas fontes oficiais. Elas estão aí, tá? Então, vão nas informações oficiais, vão nas fontes oficiais. E, tendo lá na fonte oficial, a gente assume o compromisso de vir aqui elucidar pra vocês, falar de uma forma um pouco mais acessível. Tirando um pouquinho aquele juridiquês, né? Ali das informações oficiais, pra que vocês tenham acesso e entendam de uma forma mais didática e mais acessível. Tá bom? Pessoal, ótima tarde pra vocês. Excelente semana pra todos. Espero que a gente continue aí nesse ciclo de boas notícias, de prosperidade dentro aí do setor imigratório. Tá bom? Fiquem com Deus aí, ó. Pra terminar aqui, um último elogio aqui pra nossa doutora Ana. A doutora Ana é top, sempre nos assolina nas dúvidas e ansiedade. Legal. Ana, parabéns aí. Muito bom ver aqui o pessoal elogiando você aí de forma pública. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Estamos aqui, em cima do lance. Leão Group não para. E aí E aí E aí E aí Obrigado.